Tá bom. Davi da Luz, vamos aos preços do milho para comentário do Vlamir Brandalize. Vamos direto para os preços do milho na Bolsa Americana e depois aqui na B3. Oferecimento de Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira no ar, Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, João, a B3, ela tá dançando conforme os interesses do Porto, né? Hoje, Porto fala em 90, 91 até 93, aí chance 94 aí pra dezembro com janeiro. Então, não tá flutuando muito esse 0,2, 0,1, 0,3% de quebra aí, né? De alta ou baixa, esse é quase nada. Lá em Chicago, já sim, lá quase 1% de alta, né? O mercado puxando, acima de 6,70, cotações do milho lá em Chicago estão boas, cotações acima de 6,70. São cotações boas pra milho, historicamente altas, porque ele vai, ele chegou a ir aos 7 dólares, mas ele não tem conseguido segurar 7 dólares. Porque 7 dólares mais prêmio americano, ele tá dando milho acima de 350 reais a tonelada. E aí pra frente, acima de 350 reais a tonelada, dólares, 350 dólares a tonelada no porto americano, ele começa a se tornar caro, né? Porque o milho brasileiro, ele tá saindo aqui nos portos brasileiros na faixa 310, 320, no máximo de 330 dólares. Então é mais barato o milho brasileiro. Então ele tem um limite, quando chega perto do 7, ele para, começa a liquidar, e quando ele vem abaixo aí, perto dos 6,5, ele começa a puxar. Hoje é um dia de alta, perto, acima de 6,70, é uma boa, boa cotação. Tem fôlego pra mais, porque os estados que vão sofrer com frio, além de Minnesota, Dakota do Sul, Dakota do Norte, tem Nebraska também, que pode ter temperatura de geada nessa quarta e quinta-feira, estados importantes produtores de milho, a parte norte de Iowa também, muito frio, e agora, João, ele tem, nesse momento, 58% de lavouras em maturação. Sendo que tem grande parte das lavouras, ainda que estão na fase de enchimento de grão, e uma parte naquela fase de milho verde, se der a geada, nesse momento, tem perdas grandes, e o milho pode sofrer mais do que a soja, se vier a geada. Não estamos torcendo que dê geada, né, João? Mas se der, é mais um apelo bom, né? O pessoal aqui, que nós estamos conversando, que estava conversando pela manhã, dizia, ah, mas podia dar uma geadinha nos Estados Unidos, né? E pode acontecer. Então vamos ficar de olho, se tiver a geada, o mercado volta a bater os 7 dólares lá. Mas, olha, esses vazamentos inexplicáveis dos gasodutos aí estão fazendo os preços começarem a recuar. Está tudo no verde ainda, mas os preços lá na Bolsa de Cargo em Nova Iorque começam a diminuir a alta nesse instante, viu, Vlamir? Vou pedir para o Davi colocar na tela, para vocês verem que a soja agora está 14,17,5. Chegou a quase 14,30, já desceu para 14,17, com alta de 0,45%. Veja aí, o Vlamir Brandalizzi, ó. A soja, 14,17, ainda está com uma alta de 0,46. O milho, a alta é de 0,28, mas está reduzindo para 6,68. O trigo, 2% de alta, recuando para 8,75. O café, no empate, 223 centos. Açúcar, 17,63. Ainda leve alta. O algodão já entrou no vermelho, a 88,17. E o petróleo, que estava subindo mais de 2%, agora está com alta de 1%, 1,11, precisamente, a 77 dólares, com 61. E o ouro ainda estava no verdinho, a 1.638. Como é que está o câmbio, Davi? O câmbio, o dólar, 5,37. Está todo voltando, querendo voltar, por causa dessa história, desse inexplicável vazamento dos dois gasodutos lá no Mar Báltico. Bom, temos que seguir com a atenção, né, Davi? O Vlamir Brandalizzi, você tem algum destaque? É que nem eu comentei. Vazamento é fácil de corrigir. Talvez é só uma válvula que ele já ajeita ali, que foi uma sabotagem e conserta. Se fosse um bombardeio, uma explosão de um gasoduto, aí iria ser problema. Como é um vazamento, é fácil de corrigir. Provavelmente já até corrigiram isso aí e já não tem mais o problema. Então, é essa a questão. Mas é um fator que está apelando. O inverno vai chegar, está se aproximando. Nas próximas semanas as temperaturas vão cair muito. E aí a gente vai sentir como é que vai ser. Se tiver viada sobre as lavouras americanas, é mais um problema da oferta mundial de grãos. E tem todo esse embrólio aí agora que amanhã sai o resultado do plebiscito, né, João? E provavelmente o plebiscito vai aprovar quase com maciço lá para a independência da região de Dombás, né? Nossa, mas está recuando, hein? Bom, é assim, ó. De novo, esses números que nós estamos mostrando nos faz acentuar de novo o nosso alerta. Que bom, tomara que os preços subam ao céu. Preço do mercado físico. Mas façam trava, porque se essa história voltar a virar de novo, é bom vocês estarem com os dois pés, né, nas duas travas. Deixa o preço subir na roça, no armazém, no mercado físico, mas preste atenção no valor aí que está virando novamente. Ainda está no verde, estamos acompanhando, mas a volatilidade é imensa. Você olha aí, você vê que está todo mundo fechando contratos lá em Chicago e Nova Iorque. Ok, Flamir Blandaliz, muito obrigado pela sua participação. Vamos fechar a sua entrada aqui no Tempo Dinheiro de hoje? É isso aí, João. Vamos ver aqui também. Estou aqui no sul do Paraná e está carregado, vai despencar água já, já. Muito bem. Obrigado, Flamir Blandaliz. Até amanhã e vamos em frente. É isso aí, João. Um abraço. Um abraço a todos. Até amanhã.